Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, eu não queria trazer essa informação aqui pra vocês, não. Parece um déjà vu, né? Parece que quando eu gravei o vídeo da lesão do Fernandinho, o sentimento era muito parecido. O vídeo, ele não vai se estender, mas é basicamente pra informar a vocês que a gente perdeu o nosso principal jogador nessa reta final de temporada. Tudo indica que o Julimar não deve vestir mais a camisa do Atlético esse ano por causa da lesão. É uma questão que ainda existe um histórico na perna que o Julimar acaba machucando. Parecia que ia ser só um pouco o receio do jogador, mas no final das contas os exames apontaram que o jogador deve ficar de fora nessa reta final. é muito triste em todos os sentidos, né? Muito triste pelo jogador que vivia o seu melhor momento, muito triste por um atleta que tem uma história muito legal de superação, de se provar ao longo da temporada uma peça muito importante pro Atlético, uma peça que traz agressividade, uma peça que traz gol, algo que o Atlético precisa e precisa muito. E nesse momento você ter essa sequência interrompida é péssimo. O Julimar, eu tenho certeza que na temporada que vem vai começar voando, mas nesse momento a gente contava muito com ele pra fazer essa dupla com o Coelho de pelos lados e vinha sendo um fator desequilibrante em prol do Atlético. Então, muita lamentação pelo Julimar, desejar as melhores pro Atlético. Perde o jogador que eu acho que mais condiciona a fase ofensiva do Atlético, o jogador que o Atlético mais procura, tanto por um contra um, tanto por questões ali também de estar em zona de finalização, estar levando perigo, mesmo no jogo contra o Galo, que é um jogo que ele fica ali lesionado, sentindo se vai e se não vai, acaba criando uma situação ali dele sentindo dor pra caramba. Então, e levando perigo ao mesmo tempo, né? Conseguindo levar perigo, então, pro Atlético coletivamente é muito ruim, além do fator individual. E, cara, naturalmente os detalhes vão sair mais à frente, mas a gente perde uma peça muito importante. O Camóbio, ao que tudo indica, continua de fora, o Nicão deve ser aberto pelo lado direito, o Edil pelo lado esquerdo, aí deve ter uma disputa entre o João e o Bruno Zapelli por dentro, mas... Agora a pergunta, né? Existe até vida sem o Julimar, mas a vida do Atlético é muito mais difícil sem o Julimar. Seja jogando contra blocos baixos, seja jogando contra times que vão estar mais fechados, acho que o Julimar, ele consegue destrancar defesas nesse um contra um muito forte que ele tem, até pela capacidade física, pisando na área. Então, assim, existe vida sem o Julimar nesse sentido, mas vai ser muito mais difícil em transição, nem se fala. É um cara que consegue tirar muito rápido o Atlético da defesa e chegar no ataque. Então, o Atlético vai ter que se reinventar, o Atlético começa a olhar pro Emerson agora como uma possibilidade mais real de utilização, um jogador que tem até algumas semelhanças em relação ao Julimar, mas... Notícia muito triste. Muito triste mesmo. Muito triste mesmo.